Fala galerinha, beleza? E estamos de volta com a série Como Conseguir Gold no Chai APT Vídeo Hashtag 10 E o tema de hoje é Ilha do Esquecimento Portanto já deixa aquele seu like aí Aquele gostei gostosão no vídeo Se inscreve no canal se ainda não está inscrito Que é para você acompanhar os nossos vídeos Ativa o sininho aí para você receber todas as notificações E assim que a gente postar vídeo novo Vocês receberão em primeira mão E poderão nos dar aqui o prestígio do rio de vocês Então galerinha Mais uma opção para vocês Continuarem esta batalha árdua aí Que é conseguir Gold no Chai APT E hoje nós vamos à Ilha do Esquecimento Não vamos não porque nós já fomos né Diferente dos demais vídeos que eu faço A gameplay e ao mesmo tempo já vou falando Este vídeo eu gravei primeiro E estou agora aqui editando o áudio Colocando o áudio em cima Porque como eu convidei o pessoal aí para estar junto com a gente Na Ilha do Esquecimento Eu não quis gravar falando Para dar uma atenção maior aí ao chat aí A galerinha que estava junto com a gente Minha mulher infelizmente não pôde participar do vídeo porque Infelizmente ia em cima da hora da Ilha do Esquecimento O computador dela acabou apresentando problema Fiz uma correçãozinha lá de última hora Mas não deu tempo Reinstalar o jogo E consequentemente não deu tempo dela participar do vídeo Mas breve ela estará de volta aí nos vídeos Então galerinha Ilha do Esquecimento Como eu não estou gravando ao vivo Vou só frisar aqui os principais pontos para vocês Para vocês saberem exatamente o que acontece O que que dropa E como fazer Ilha do Esquecimento Primeiro ponto importante É o horário da Ilha do Esquecimento Existe horário específico Para vocês poderem entrar Isso representa no jogo Porque a ilha é como se fosse Um local distante Em que você precisaria de um bar Para ir até a ilha Do estábulo do Erdem A Ilha do Esquecimento Então os horários de partida do bar São esses horários Que eu vou dizer aqui agora Baseado no horário do servidor Se você se basear pelo horário do servidor Nunca vai mudar esse horário Agora se você fosse basear pelo horário de Brasília Ou pelo horário de Portugal Para os portugueses que jogam chá e APT também Você vai ficar um pouco perdido Quando o horário do servidor mudar Pois o horário do servidor é baseado No horário dos States Dos Estados Unidos Já enrolei demais Então vamos aos horários Os horários são As 2 horas As 14 horas E as 20 horas Esses são os horários Que o portal da Ilha do Esquecimento Vai estar aberto Para você poder passar O portal fica aberto Durante uma hora Você pode observar no vídeo O vídeo está um pouco adiantado Dei uma adiantada no vídeo Porque eu gravei a hora completa Somente no finalzinho ali Eu perdi a gravação O programa acabou parando de gravar Perto do último boss Mas dá para vocês terem uma noção aí Pela gravação que eu fiz Como é que funciona A Ilha do Esquecimento Vocês tem que estar com 12 pessoas Ou seja, tem que montar uma raid Pois para entrar no portal Tem que ter no mínimo 12 pessoas na raid Quem é mais antigo aí Sabe que nos episódios passados De chá e APT Nos EP passados Com 5 pessoas Nós entrávamos na Ilha do Esquecimento Mas no EP atual Que nós estamos Somente 12 pessoas E outro ponto importante Também é a questão do level Qual que é o level? O level 1 O level 80 Entra na Ilha do Esquecimento Não existe restrição de level Porém Aqueles que forem Léveis mais baixos E não tiverem Bom set Morrerão Com uma certa facilidade Então se você está Abaixo do level 60 E mesmo que esteja No level 60 Ou mais aí Não tenha um bom set É bom ficar atento Ficar um pouco distante Dos mobs E dos boss Para evitar que você Morra aí Durante a Ilha do Esquecimento Mas claro Que ninguém vai restringir Tipo Ah Esse cara Não pode vir Porque ele é level 10 Porque ele é level 15 Porque ele é level 5 Ninguém vai Porque Eu gosto de usar Os ditados populares Uma mão Lava a outra Né meu Então Se o cara é forte O cara é level 80 Tem um bom set É forte Aguenta fazer Ilha sozinho Aguenta Mas ele não vai conseguir Entrar sozinho Ele vai precisar De pessoas Para dar joy Lá na raid dele Para que assim Ele possa entrar Possa Ultrapassar o portal Porque se não tiver As 12 pessoas Ele pode ter O set que for Pode ser o level que for Ele não vai conseguir Passar Então se os carinhas De level mais baixo Estão dando aquela força Dando o joy Entrando na raid dele Para atingir Aquela cota mínima De pessoas Nada mais justo De que deixar Os carinhas De level mais baixo Ir para a ilha também E tentar a sorte Aí no drop O chamado Sugar drop mesmo Mas Uma mão lava a outra Então União Fraternidade E vamos todos Junto aí Nesta busca De gold Então falando De drop Vou citar aqui Para vocês Os drops Que caem na ilha Do esquecimento Para constar A nível de informação Os drops São os seguintes Lápis Level 6 Por exemplo Lápis artesanal Level 6 Lápis seguro Level 6 Lápis da vida Level 6 Os lápis Level 6 Com exceção Dos duais Outro tipo de drop É o lápis De absorção Level 5 Que também tem Um bom valor Para vender Para aqueles Que são mais ricos Que acham 200 300kk Pouco gold Nada contra Mas para a galerinha Que está aí Começando Que tem pouco gold E tem dificuldade Às vezes De conseguir 100kk 200kk 200kk Já é uma Ajuda e tanto Então essa é a média De preço Do lápis de absorção Também E é mais um drop Para vocês estarem Vendendo e conseguindo O suado Goldzinho De vocês Outro drop Que cai também É Os acessórios Cai vários acessórios A maioria Sem valor Sem valor De Venda Player Para player Mas no caso Eu particularmente Eu faço isso Esses acessórios Assim Que não tem muito valor Eu deixo lá na bag E quando é Depois eu vou lá Vender no No NPC E ali meu filho Eu garanto O meu gold De comprar Os meus potes Para mim Usar aí Pode de HP Pode de dissipar A bolidora Já dá para garantir Aí se eu dropar 5 10 Acessórios Já dá para garantir E aí na média 5kk 10kk Porque o valor Deles são Bem alto No jogo E quando você Vai vender no NPC Você consegue aí 800 mil 1kk Em cada Acessório Desses Mas entre os Acessórios Que cai Com uma chance Pequena de drop Tem os Acessórios Especiais Que são 3 Nós temos O anel de velocidade Level 59 Ele tem um bom Valor de venda E player Para player Você pode Se dropar 1 Coloca lá no leilão Você vai conseguir Um bom gold Ou oferece No troca Ele custa em média 1 a 2 bi Depende da época Depende da demanda E depende da oferta Mas Já é um gold Considerável Segundo O acessório especial Seria o amuleto Sônico Também level 59 E assim como O amuleto de velocidade O anel de velocidade Aliás O anel de velocidade Aumenta A velocidade De ataque Ele funciona Como se fosse O veloz Linkado na arma O veloz 1 E o amuleto Sônico Aumenta A velocidade De movimento Que funciona Como se fosse O sônico Linkado na bota No caso O sônico E assim como O anel Ele tem Um bom valor De mercado É vendido Em média De 1 a 2 Já vi Épocas Em que a galera Vendia até A 3 bi Isso depende Da época E depende Da demanda Mais uma opção Para vocês Estarem conseguindo O suado Gold De vocês E o terceiro Acessório especial Este infelizmente Não tem como Vocês conseguirem Gold com ele Pois Ele é um item Trocado Que também É um amuleto Sônico Da ilha Só que É um amuleto Sônico Natalino Level 1 Ele é equipado Em qualquer chá Desde level 1 Ao level 80 Tem essa vantagem Mas em compensação Você não pode Trocá-lo Não pode Vender Ah Mas eu já Eu já tenho Um chá level 80 Com bota Que tem Sônico 2 Linkado Para que Eu vou Querer um amuleto Desse Talvez você Não vá Querer Mas aquele Carinha lá Que não tem Nem condição De dropar De linkar Um Sônico Na bota Um amuleto Do Zenho Sônico Aí já iria Dar uma ajuda A vantagem Desse amuleto É que você Não pode Trocar Nem vender Mas as vantagens São que você Pode usar Ele desde Level 1 Até 80 Sem restrição De level E você pode Trocar entre Os seus chás Da mesma conta Se você tem 2, 3, 4 Chás Não sei Você pode Estar pegando O amuleto Colocando no depósito Troca de chá E retira ele Lá com Outro chá Seu Que esteja Necessitando De usá-lo Naquele momento Então os pontos São basicamente Esse aí Galerinha Mais uma opção Para vocês Para conseguir Gold No chá E APT Boa sorte No drop Porque você Vai estar disputando Drop Com várias pessoas Que estão na raid Alguns As vezes vão Não dropa nada Dá azar Já outras Vezes Dá sorte Que dropa tudo E por aí vai Mas faz parte Da árdua vida E de quem Tenta conseguir Gold No chá APT Agradecer A galerinha Que está Comentando os vídeos Que está curtindo Que está acompanhando O canal E mandar um agradecimento Especial A galerinha Que Participou comigo Neste vídeo Como eu fiz O convite E a galerinha Que chegou junto Me ajudando A atingir A cota mínima Para entrar Na ilha Um salve Para essa galera Vamos citar Nome por nome Aqui Pessoal que deu Joy No decorrer Do vídeo Na raid Um salve Cold Fog Ciro E Lady Se eu esqueci De alguém Deixe aqui No comentário Que eu vou estar Mandando salve No próximo vídeo E é isso A galerinha Agradecimento A vocês Me ajudaram A fazer Esse vídeo Tamo junto E como sempre Vem Deus Saúde Paz Que o resto A gente corre atrás Até a próxima Pessoal